Brasilidade. Este é o nome de um projeto maravilhoso do escritório Bernardes e Barrela. Hoje, aqui na Florença Color Mix, você vai ver o Mood Bird. Quer dizer, como tudo começou, como as escolhas foram feitas, e entender como é que se chega a um resultado maravilhoso, como que você vai conferir hoje. Eu estou aqui com a Fernanda e a Alessandra, trazendo um projeto lindo. Eu sou suspeita quando se fala em brasilidade, porque eu adoro o tema, adoro as cores, adoro tudo que envolve essa coisa brasileira. Integra a natureza, né? Traz uma tranquilidade também, né? Essa brasilidade, né? Que traz pra gente toda essa natureza. Agora, antes da gente falar do projeto, do resultado final, conta pra gente como é que você montou esse Mood Bird. Aqui na Florença Color Mix, eu estou vendo aqui uma mesa linda, com várias coisas aqui, que eu não sei nem por onde começar. Bom, quem vai nos dizer é a Alessandra. Como é que você começou esse Mood Bird? Por onde? Na realidade, pra trazer o bem-estar pro cliente, né? O cliente chegou no escritório com uma demanda de que queria uma reforma na casa dele, num apartamento, que lembrasse uma casa de campo. E aí, tem um processo grande lá dentro, porque ele entra, aí nós duas nos reunimos, conversamos todos sobre o assunto, a gente passa por uma parte de croquis, de desenhos, de inspirações na natureza, da onde a gente vai tirar essas inspirações, que na realidade pode ser a palha, a cerâmica, o verde lá dentro, pra poder conseguir traduzir o que ele queria pra um apartamento. Dentro desse projeto, a gente desenhou um tapete com as cores da natureza pra ser colocada na grande sala, e integrou a varanda dentro da casa. Tem uma parede verde, a Florença conseguiu trazer pra gente esses ladrilhos, todos pintados à mão. Gente, que coisa linda! Vocês usaram esses ladrilhos, então? E você sabe, Lelinha, que esses daqui foram todos desenhados especiais, assim, essa linha que eles têm, são todos diferentes. A gente fez uma paginação especial com todos os desenhos que tinham, compondo a parte da área gourmet, né, Lê? Gente, que coisa linda! São peças únicas, assim, né, de revestimento. A madeira, que foi colocada, toda a marcenaria, o metal, que também compõe essa parte do exterior, e lá dentro muito verde, o tapete, um jardim vertical, pra trazer essa experiência da casa de campo, que era o pedido do cliente, na realidade. Olha que legal! E conta uma coisa pra gente, qual é a importância do Mudbird? Ele ajuda? Ele é completa inspiração. Sem o Mudbird, a gente não consegue sair pra projetar. São ideias que vêm, que a gente vai captando, vai colocando. A Fernanda faz todos os desenhos à mão, um a um, todos os croquis. E aí a gente une as duas ideias e pode fazer a apresentação. E aí sim, passar pro 3D, que é uma coisa mais tecnológica pra fazer essa apresentação pro cliente. Mas a gente sempre presenteia o cliente com um croquis feito à mão do nosso escritório, pra ele ter na casa dele, do que realmente ele tinha pedido pra gente. E o Mudbird é muito importante porque ele vai nortear. Então ele começa a sentir pelo croquis, ele começa a visualizar. E o Mudbird criado, ele vai realmente já tentando esse exercício de visualização, né? É, eu acho muito legal. Você veja que aqui, na hora que vocês montaram, eu até perguntei o que que é o quê. É interessante isso. A gente consegue realmente ter um norte do que vai ser o projeto. E a gente chega num detalhe que a gente, realmente, a gente inseriu com agora a Florença Home, trazendo essas peças que agora pra parte de, do enxoval, né? Do jantar, da área gourmet, essas peças que são incríveis. Sim, que é maravilhoso. Que tem tudo a ver com a brasilidade, né? Peças feitas à mão, design espetacular. É maravilhoso. Então, ela, a gente chega até nesse detalhamento, né? De pensar o que que comporia, né? Com a casa. Essas peças são incríveis. É, muito interessante. Realmente, a gente vê que vocês trazem aí um conjunto de coisas, né? É a arquitetura junto com a designer de interiores. Quer dizer, fazer o interior é fazer uma reforma. Vocês duas se compõem e se completam? Assim como a arquitetura se completa com o interior? Sim, sim. É uma sintonia. Eu acho que a base disso tudo é essa admiração e o respeito uma pela outra. Porque cada uma tem um know-how, uma expertise. Então, esse escutar, essa sensibilidade do que uma está trazendo ideia, a outra em conjunto, fecha nessa ideia. Então, é assim, além de sermos irmãs, essa parceria é incrível. Traduz tudo isso no bem-estar do cliente, né? Ele fica feliz de estar sendo atendido até o final, né? Na obra dele. Que legal! Eu acho isso fundamental. Vocês estão de parabéns pelo projeto maravilhoso, pelos projetos maravilhosos, pelo escritório, por essa união de vocês duas. É muito bonito, muito legal. É uma arquitetura, uma designer, que ainda por cima são irmãs. Muito legal, muito sucesso, muito feliz de tê-las aqui com a gente. Obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que nos recebe. Mais que isso, traz o universo de revestimentos, pra gente poder sonhar, pra essas meninas poderem trabalhar e produzir esses projetos maravilhosos. Não é à toa que o slogan é Florença Color Mix, revestimentos que inspiram.